Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Pois é, chegou o cartão na Semana Week, conforme prometido, hein? Do dia 5 de outubro a 9 de outubro, tivemos a campanha Semana Week e eu completei a rodada 20 pontos a adquirir, então, o cartão Banco Inter. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado, Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado, Leandro. Fique com Deus e até mais. Bem, gente, o cartão do Banco Inter chegou referente à Semana Week, do dia 5 de outubro a 9 de outubro, passaram, então, essa semana. No dia 16, então, fizeram a pontuação, né? Deram aí a classificação dos pontos, atingiram a pontuação de 20 pontos e todos vocês que atingiram também começaram a receber o cartão. E quando foi na semana, então, do dia 18, 19, aí, começaram a emitir o cartão. E quando foi no dia 2 de novembro, eu acabei recebendo, então, o cartão, provavelmente com 12, 13 dias, tá? Foi o prazo que eu recebi o cartão do Banco Inter, tá ok? O Mastercard Black. Esse é o cartão Mastercard Black, o maior cartão da categoria do Banco Inter, o cartão supremo da instituição financeira Banco Inter. O que não é legal neste cartão foi o envelope que mandaram. Muito simples, não tem nada de informação de benefícios do cartão junto ao envelope. Você terá que entrar, então, na mastercard.com.br mastercardblack para saber os benefícios que tem. No entanto, eu trouxe para você, já resumido, os benefícios que o cartão vai te proporcionar totalmente grátis. É um cartão muito bom, porque não tem anuidade, e te dá acessos grátis nas salas VIPs. Então, vamos conhecer os benefícios que este cartão, o Mastercard Black do Banco Inter, proporciona para vocês, aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Benefícios da bandeira Mastercard, Price, Cities, Mastercard Black Lounge, GRU, Guarulhos, Sala VIP 1, Sala VIP 2, Mastercard Airport, Boingo Wi-Fi grátis, Mastercard Travel, Mastercard Airport, Concierge, Assistência Global de Emergências, Assistência de Viagens, Perda de Bagagem, Garantia Estendida Original, Roubo em Caixa de Eletrônicos, Master Seguros de Automóveis, Cancelamento de Viagem, Proteção de Compra, Seguro Médico em Viagem, Master Assist Black, Tratado de Xerim, Serviços e Informações da Mastercard, Isenção de Rolha, Surpreenda, Restaurante, Compre 1, Leve 2, Hotel Fasano em São Paulo, Hotel Fasano no Rio de Janeiro, São promoções que tem aí junto a Mastercard Black, tá? Além disso, o cartão te dá totalmente grátis, acesso ilimitado ao programa Lounge Key. Você vai receber o cartão titular, pra você, totalmente grátis, sem anuidade, e ainda, acessos ilimitados, junto ao programa Lounge Key, conforme eu estou mostrando pra vocês, na tela do vídeo, o meu Mastercard Airport, cadastrado aí, junto ao cartão Mastercard Black, do Banco Inter. Como vocês estão vendo, o acesso é ilimitado para o titular do cartão, e convidados irão pagar 32 dólares por acesso, junto com o seu titular, tá? Então, se você entrar sozinho, não paga nada, se levar convidados, vai pagar 32 dólares. No entanto, você tem direito a 4 cartões adicionais, totalmente grátis, incluindo acessos ilimitados, para os adicionais também. Ou seja, se você é casado, tem a esposa, tem o esposo aí, e vai pedir um cartão adicional, você vai entrar, tanto se esposa, como você, totalmente grátis. Tem 2 filhos? Então, pede 3 cartões adicionais. Esposa, mais 2 filhos e você, total de 4 cartões, ainda sobra mais um para você solicitar. Ou seja, é um titular e 4 adicionais, totalmente grátis. 5 cartões grátis, com acesso ilimitados ao lounge key, tá certo? Spread, taxa PTX, 1% o Banco Inter cobra fora do Brasil, usando o cartão do Inter. Então, pagaria 6,38 de OF, taxa do câmbio do dia, e o spread do Banco Inter, é de 1%, a taxa PTX cambial aí, tá certo? Então, essas são as taxas do Banco Inter. Se você pagar em dia, a fatura do Banco Inter, em débito automático, tá certo? Não tiver atraso com o banco, você vai receber 1% de cashback no programa da Mastercard, junto ao Banco Inter, tá? Então, o programa é do Banco Inter, é um programa de benefício, que o Banco Inter tem, para seus clientes, com o cartão Mastercard Black. 1% volta, é, para você, em cashback, junto à instituição, do Banco Inter, tá ok? O cartão do Banco Inter, esse modelo novo, atrás, vem escrito Agência e Conta, e o cartão, te dá aí a opção, da tecnologia, contactless, por aproximação, seu nome vem aqui em cima, Mastercard, e aqui o nome do Banco Inter, ele vem brilhante, tá? O nome dele brilha aqui, no cartão. Esse é o modelo novo, do cartão da Mastercard Black, do Banco Inter, tá ok? Leandro, para adquirir esse cartão, como que eu faço? Tirando essa semana, que nós tivemos, da semana week, que você podia fazer, upgrade, do seu cartão Gold para o Platinum, Platinum para o Black, que foi o que eu fiz, do meu Platinum para o Black, caso vocês queiram agora, solicitar esse cartão, precisa fazer um investimento mínimo, de 250 mil reais, no Banco Inter, para solicitar, o cartão, Mastercard Black, tá certo? O cartão não tem anuidade também, tá certo? Então tá aí para vocês, o novo cartão, do Banco Inter, Mastercard Black, com a tecnologia, contactless, novo visual, novo modelo, um dos melhores cartões, lindíssimos, do Banco Inter, que temos aí no Brasil, esse cartão, cartão primo, um cartão que te dá acesso grátis, junto a Sala VIP, e todos esses benefícios, que eu falei para vocês, totalmente grátis, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Abraço de hoje, para todos os nossos inscritos, do canal, cartões de crédito, alta renda, aos nossos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus.